Música Se for esse caminho você te torna Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu vou passar só de atender O terceiro é se a gente tem Se o que vai influenciar você Deixa, deixa mesmo nem ser importante Vai deixar a gente de outra hora Vai tentar a vida, volta a atenção Não deixa, deixa mesmo nem ser importante Vai deixar a gente de outra hora E com a vida é culpa da pessoa Com toda a vida é um bom Vai gente, comigo! Vai, dois, um! Música Se eu não me engano agora vai me deixar só de atender E com a vida é culpa da pessoa E com a vida é culpa da pessoa E com a vida é culpa da pessoa Não deixa, deixa mesmo nem ser importante Vai deixar a gente de outra hora E com a vida é culpa da pessoa 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 E com a vida é culpa da pessoa